Abriu caminho para uma vitória importante, não Robinho? Graças a Deus pude fazer o gol que abriu o placar da nossa equipe e por essa vitória tão maravilhosa que foi em cima do Coritiba. Dá para pensar em títulos já ou não? Não, primeiro eu banho no chão, trabalhar e consequentemente a vitória vem. Um jogo lá, um jogo aqui agora com o Coritiba, qual vai ser o mais difícil? Todos os dois jogos vai ser difícil, aqui também o jogo foi difícil, sabemos suportar bem o time do Coritiba, mas sabemos que os dois jogos vai ser muito difícil. E esse apoio da torcida aqui no CT, como é que foi? Foi fundamental o apoio da torcida. Está com moral, hein Robinho? Graças a Deus o meu trabalho está sendo bem feito aqui dentro de campo, estou ajudando o time do Tubarão.